maravilha vamos continuar o nosso papo aí sobre inteligência artificial só dando uma rebobinada rapidinha a gente falou do que era a ideia do fracasso ou da subjulgação da humanidade pela inteligência artificial a gente viu que na verdade o fracasso dela na verdade não aconteceu ela só foi postergada por falta de capacidade de processamento para resolução de problema e a gente ainda está postergando a subjulgação da humanidade porque a gente ainda não tem capacidade de processamento para tal tudo se limita a isso daí e a gente comentou ainda na aula passada que teve um aumento no uso de inteligências artificiais porque o custo de equipamento de hardware de computação caiu bastante então você consegue melhorar e hoje também a gente tem muitos serviços de nuvem fazendo o processamento para você e aí te livra a máquina você não precisa mais pensar que você precisa ter um computador para rodar um algoritmo ou um processo para tentar chegar numa solução inteligente você simplesmente vai fazer o que? vai alocar uma máquina lá num serviço sei lá um da no Watson da IBM na Azure na Google Cloud ou outro provedor qualquer aí eu falo dos três grandes sempre porque eles são o destaque né e da AWS também não posso deixar são os quatro né tem que falar são os quatro grandes e mas eles não são os únicos né então existem outros serviços também aí que estão entrando cada vez mais nesse mercado de inteligência e estão vendendo capacidade de processamento para você poder processar a sua máquina numa máquina de verdade e não na sua máquina de usuário né vamos processar numa máquina porreta forte para resolver então foi isso daí que a gente tinha conversado e aí a gente tinha falado um pouquinho sobre o que era a inteligência artificial e aí eu li para você lá o meu tópico aqui é o estudo do comportamento inteligente a tentativa de encontrar formas pelas quais esse comportamento possa ser transformado em qualquer tipo de artefato por meio da engenharia uma definição zona bem complexa né mas é realmente é isso daí porque a gente vê que as inteligências artificiais vêm para tentar é eu vou utilizar a palavra simular beleza é alguns utilizariam a palavra imitar fique à vontade para você escolher qual delas é simular ou imitar o comportamento de algo que a gente tem seja sei lá do do movimento dentro de uma mão né que a gente comentou aí sobre as próteses robóticas né então imagina você ter uma mão controlada pelo teu cérebro aí você fala ah perfeito é fácil não é fácil porque se você mandar fechar a mão você tem sensores táteis que indicam a pressão que você está fazendo agora quando você está mandando impulsos elétricos para um dispositivo mecânico ele não sabe se aquilo que ele está apertando é por exemplo um cristal frágil ou é uma uma massa de metal super dura e rígida ele não sabe ele não sabe se a pressão que ele está fazendo para segurar o objeto é capaz de segurar o objeto então esse esse tátil né de você segurar o objeto e o objeto com o peso dele se manter preso não cair isso daí entra a inteligência artificial nesse momento é para você fazer por exemplo uma coisa engraçada né todo mundo fala dos robôs vamos comentar então sobre robôs imaginando aí os robôs andando andar não é tão difícil aí você fala puta é difícil pra caramba é mas não é tão difícil subir escada é difícil mas também não é tão difícil descer escada é algo extremamente complexo nossa eu não sabia que era tão difícil pra um robô descer escada e é e é complexo pra caramba o processo de descer escada e aí agora você viu todos os processos de andar de subir de descer fazer ele pular e aí fala fazer ele pular não é o problema fazer pular é fácil o problema é ele pular e cair e continuar de pé né então como que ele pode fazer pra compensar o peso e ajustar e aí você fala assim ah é um monte de giroscópio pensando lá é calculando eletronicamente é mas isso daí envolve inteligência artificial pra fazer os cálculos da compensação e dos movimentos necessários sim temos temos muita inteligência envolvida em robôs que imitam o movimento de seres humanos ou de bichos e a gente pode imaginar por exemplo vamos puxar aí da Amazon que teve a ideia de fazer entregas com os como é com os drones legal cara muito inteligente fazer entrega com um drone fazer o drone ir sozinho de um ponto ao outro GPS beleza vai só que aí você tem naquele momento era um caminho livre e alguém construiu um prédio isso daí não foi atualizado ele vai bater e vai cair não tem que ter um sensor que identifique ele não basta simplesmente saber ele tem que ir do ponto A ao ponto B e as A estou indo ele tem que ter sensores ainda e monitorar esses sensores pra que não haja colisões e aí quando ele for carregar ele tem lá ele pode carregar algo que é extremamente leve ou carregar o máximo da carga que ele consegue e se ventar se ventar ele pode pegar um vento que é um soprinho uma brisa que na verdade os motores agradecem que vai refrescar mas ele pode pegar uma ventaninha muito forte que poderia desestabilizar ele e como que ele vai controlar essa ele está saindo da rota né está sendo jogado pra um lado e ele tem que primeiro estabilizar segundo ele tem que retomar a rota não ele não precisa retomar a rota ele pode recalcular o caminho que ele tem que fazer pô parece GPS é GPS né você está fazendo aí um 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 Google Maps atuando dentro do do teu do teu é drone estava falhando o nome desculpa dentro do teu drone é perfeito essas ideias mas só que o comportamento que ele tem sei lá que você poderia simular num túnel de vento se ele tomasse uma rajada da esquerda pra direita de tal velocidade do vento e ele iria pra lá aí você calcula com peso mínimo peso máximo não é assim né porque tem mais coisas que influenciam será que o vento está vindo só numa direção será que ele não está circulando fazendo um tipo um roda moinho né uma curva e aí desestabiliza ele não só jogando pro lado mas virando é isso daí tudo envolve inteligência artificial quando a gente fala de reconhecimento facial né ver rostos de pessoas e aí você ter processamento de vídeo em tempo real cara isso é fabuloso eu tenho uns algoritmos guardados aqui no coração mas a minha máquina não aguenta não é fogo ela não aguenta processar ela não aguenta olha só e eu não tenho eu já falei meu notebook não é um notebook tão ruimzinho não é bacaninha mas ele não aguenta processar tanto informação uma coisa pequena um videozinho ele começa bem mas logo depois ele começa a dar lag e aí entra naquela ideia que eu conversei com vocês ontem eu não tenho velocidade suficiente de processamento para rodar um ciclo dessa análise dentro do tempo hábil e aí por exemplo qual que é o tempo hábil bem se eu estou vendo um um vídeo de 30 frames por segundo eu tenho que ser capaz de processar 30 vezes o meu algoritmo em um segundo se o teu algoritmo não consegue ser processado se ele estiver demorando um segundo ele na verdade está acumulando 29 processamentos que ele não fez e aí é uma escala de crescimento de de coisas que ele vai ter que fazer vai ser um enfileiramento e ele vai perdendo velocidade e aí eu tinha comentado sobre o famoso carro autônomo que todo mundo gosta de falar ou da Tesla ou do Google ou seja lá de quem for meu querido se esse carro demorar para dar uma reação uma resposta é um acidente e aí você fala assim ah se matar a veinha cara eu estou falando que você pode estar dentro dele então é sério a brincadeira se você não liga para a vida do próximo liga pelo menos para a tua porque pode ser você lá dentro do carro e o carro está fazendo alguma coisa que não consegue resolver e não pode acontecer ele tem que ser capaz de processar então novamente a gente entra na limitação que eu tinha falado e a gente tem vários sistemas que estão imitando vários e vários comportamentos quando eu falei do drone e do vento aí você pode estar falando assim nossa legal drone vento o que que tem é só que se você pensar assim e se eu quisesse fazer um prédio muito alto mas muito alto mesmo aí você fala aham tá eu sou engenheiro civil e eu vou projetar um prédio tá você faz os cálculos de carga faz tudo será que o prédio aguenta o vento é uma boa pergunta né será que o prédio aguenta o vento e aí você fala ah aonde eu vou construir não venta é meu querido a gente pode afirmar isso se fosse no passado né mas a gente tem aí as sazonalidades né e elas estão ficando não mais sazonais mas frequentes né por conta justamente das mudanças climáticas que a gente tá vivenciando e aí aonde não nevava está nevando aonde não ventava tá ventando aonde não chovia tá chovendo aonde chovia não chove mais e aí você começa a ter comportamentos diferentes dos esperados e aí como que você poderia prever na tua construção no teu projeto de um prédio se ele aguentaria por exemplo as forças de um vento muito forte tipo um vendaval vai fazer cálculo estrutural é que aqui eu acho que não temos engenheiro civil mas eu tenho vários coleguinhas que se eu falar cálculo estrutural alguns já começam a chorar porque é difícil paderé é muito custoso fazer um cálculo estrutural é muito difícil muito difícil e aí o que que nós temos nós temos inteligências artificiais fazendo as simulações do vento sobre a infraestrutura do prédio e dizendo o que que vai acontecer e qual que é na verdade o melhor ajuste por exemplo que tipo de liga de metal que deveria ser utilizado porque cada liga tem uma resistência qual que é a espessura da coluna qual que é o tamanho máximo do prédio qual que é o desenho que o prédio pode ter se ele é quadrado se ele é curvo se você vai deixar entrar vento dentro dele se ele vai ter aquele brise para cortar o vento e você não vai utilizar isso daí vai utilizar ventiladores artificiais para fazer a ventilação o que você vai montar como você vai montar hoje essa é uma grande pegada a engenharia por exemplo engenharia de pontes é uma coisa fabulosa é muito legal na FEG tem um curso de engenharia civil durante a semana de ciência e tecnologia eles têm o desafio da construção de pontes e aí é com macarrão com pali de sorvete eles fazem lá cada vez eles escolhem um tipo de material para fazer por quê? porque eles têm que aguentar uma determinada carga e aí o professor da disciplina de estrutura ele vai passar um um veículo e ele passa que é a carga máxima que aquela que aquela construção deve suportar e aí eles saem projetando mas seria muito melhor não você projetar por teste de acertei e errei deu certo não deu ah eu tenho que colocar mais um tirante aqui e aí você pode ver por exemplo essas pontes que estão saindo agora as estalhadas lá que tem um monte de cabo ela tem um pilar arcado central com um monte de cabo segurando e por que que tem daquela forma por que que por exemplo a a ponte lá da baía de guanabara ela balança até isso daí é calculado então quando você está lá e está tendo uma ressaca um vento muito forte ela balança isso é muito longe a passarela aqui de aparecida você vai ver ela é solta ela balança pra caramba até eu juro que aquilo ali não deve ter sido com inteligência artificial não aquilo ali vai funcionar isso que é impressionante não é mas ela tem que ter essa liberdade de deslocamento justamente pra ela não trincar pra ela não estourar porque senão ela estoura e aí ela cai porque aí quando você coloca tensão nos pilares que ele não consegue mover quem está em cima está travando ele se tiver muita tensão ele vai estourar se tiver algo que fica solto mas está dando firmeza tiver um movimento não tem o problema dele estourar então sim é feito um cálculo estrutural muito louco e aí o custo disso é muito alto não dá pra gente brincar de fazer tentativa e erro então roda-se simuladores de inteligência artificial pra isso daí então são vários e vários cálculos feitos que são ensinados de como testar e ele pode ir aprendendo qual que é a melhor estrutura qual que é o melhor material qual que é a melhor tudo depende da construção do algoritmo de simulação então sim a gente tem essas capacidades aí de de analisar é muito bom opa ô Luiz você você participou do que participou de um desafio desses do desafio de pontes lá da FEG ah você já participou cara que legal eles eles convidam uma escola pública pra participar quando eu tava no ensino médio eu participei de 2015 e 2016 é legal bem legal eu acho fabuloso cara sempre que eu posso eu vou lá ver pra ver as pontes caírem tem umas lá que é ergonizante né é o carrinho vai passando com eu não sei e a ponte vai fazendo assim e a ponte vai entortando é é é é desesperador né mas é legal é um desafio muito bacana porque mostra o processo manual mas não quer dizer que você vai fazer isso manualmente né é eu lembro de do Baja que é o carrinho off road né da FEG eles conseguiram o patrocínio de uma empresa que deu uma licença de um software pra eles que é muito legal é um software pra pra calcular é a mola da suspensão e assim é um cálculo muito legal porque você desenha o carro o carro é projetado no CAD no CATIA é Solidworks ele importa esse desenho e aí você indica onde tem as molas você coloca lá as molas ele calcula por causa que é tudo desenhado calcula espessura você especifica quais são os materiais e ele começa a aplicar força na mola cara não existe uma mola de verdade ele tá aplicando força numa mola e aí obviamente você vai pegar e passar as especificações você vai colocar um padrão que você definiu mas você tem vários padrões que ele já conhece e aí ele pode indicar pra você qual o padrão de mola que você deve de utilizar pra aguentar até tanto de força tanto de torção é muito fabuloso o software muito legal cara se eu não tô enganado o nome do software é Adam é A-D-A-M o Adam se eu não tô enganado ele fazia essa simulação aí e tinha outras simulações fabulosas também pra você ver e cada vez mais a gente tem ferramentas assistidas que elas não tomam a decisão a ferramenta lá do do Adam ela não fala pra você use essa ela te indica qual ela fala com base no que você me passou eu te indico esse 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 e esse modelo todos esses modelos aqui são satisfatórios pra tua demanda ah mas e se eu quiser mais então você usa desse modelo ali em diante e aí você começa a ter sugestões isso daí tá acontecendo acontecendo na saúde tá acontecendo na moda tá acontecendo em música eu tenho visto muita coisa legal de música e eu comecei a prestar atenção nisso por conta de um ex-colega nosso o o Bruno lembra do Bruno que ele tinha um problema numa das pernas e andava com uma muleta apoiando o Bruno ele é DJ e aí ele começou quando a gente né iniciou a disciplina de 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 inteligência artificial ele começou a trazer pra gente informações sobre o mundo da música e a inteligência artificial e aí ele tava falando de inteligências artificiais que fazem correções nas músicas que eram geradas então fazia pequenos ajustes ela cria música não ela faz alguma coisa mágica não ela faz algumas pequenas correções de distorções e aí você pode ter um equipamento não tão ajustado na hora de produzir quando você roda o algoritmo ele ajusta fabuloso cara é assistido né então hoje a gente tá vivendo um momento de ter a inteligência artificial assistindo a nossa vida e não é assistindo de tô sentado no sofá vendo você viver é de dar assistência ela está assistindo dando assistência nos nossos nas nossas tomadas de decisão e na nossa vida obviamente na aula passada eu fui muito enfático quanto ao putz eu já esqueci o nome do 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 filme lá não sei o que das redes dilema das redes lembrei dilema das redes e aí eu tava falando como que era terrível né o dilema das redes e aí no dilema das redes você começa a fazer alguma olha lá que legal o Jeff mandou ali no chat ó muito louco hein eu não sei se é Adam ou Adams mas deve ser esse daí mesmo eu usei um software parecido pra fazer meu TCC quando eu fiz técnica mecânica na ETEC que foi o Solid Works se eu não me engano Solid Works opa ele falou pra mim qual que seria o melhor parafuso a melhor porca pra aquela ferramenta que eu tava desenvolvendo então não precisei nem fazer os cálculos da porca parafuso ele já deu a melhor pra mim foi muito mais simples você foi assistido por inteligência artificial exato muito legal que todo mundo acha que a gente né tá distante dessa realidade não tá e não precisa ser o TCC de um técnico em mecânica pra fazer isso não quando você ontem muito bem lembrado o Aislam comentou uma coisa importante o teu teclado do teu celular ele guarda os padrões de digitação e ele sugere correções ortográficas e sugere também palavras que você pode sei lá você fala bonitinho não é bonitinho bonitinho você escreve bonitinho ou brigadinho com N no final meu teclado já virou mineiro exato que virou mineiro cara ele adquire essa característica e ele vai aprendendo isso daí é muito legal é muito legal mesmo é só pra te te informar Mateus é que você não leu as mensagens aqui do grupo ou tiraram você do grupo era pra isso mesmo eles fizeram de propósito com você o Jeff com essa carinha de santo ele não tem nada de santo não tô brincando brincadeira brincadeira por isso que quando você clicou na imagem do chat saiu tô zoando e isso daí é muito interessante porque conforme a gente vai vendo a ideia do que é a inteligência artificial é justamente ela vai imitar o comportamento em algumas em algumas fases quando eu falei por exemplo da implementação de uma inteligência em um braço robótico você não tem um ciborgue todo construindo construído né você tem uma prótese que é controlada por impulsos elétricos oriundos do do corpo da pessoa né ela tá comandando pensando e mandando impulso elétrico pro músculo eu tenho sensores no músculo e aí ele lê aquilo dali interpreta de alguma forma mas é extremamente útil a gente vai ver em alguns em alguns dias talvez acho que vai acho que não vai demorar muito tempo um exo esqueleto um exo esqueleto cara o ser humano utilizando algumas alguns aparatos mecânicos né que não transforma ele num homem de ferro não é uma armadura mas é algo que o ajuda a por exemplo não cometer movimentos que poderiam lesioná-lo e aí ele pode carregar mais peso do que ele realmente conseguiria com a ajuda do exo esqueleto e isso daí é bom é porque ele consegue fazer coisas que antes precisariam de duas três pessoas diga meu querido tem exatamente essa tecnologia num jogo chama Death Stranger que é futurista assim que os personagens lá no caso o protagonista ele tem que usar um exo esqueleto que ajuda ele a carregar mais peso tem uns que deixa ele mais rápido isso hoje é realidade cara isso hoje é realidade e não é realidade lá nos Estados Unidos não é realidade aqui no Brasil a gente já tem empresas utilizando essas verdades diferentes esses mundos tecnológicos diferenciados a Basf por exemplo ela está utilizando os óculos Rift da vida hoje teve uma live no YouTube mostrando os Hololens eles usaram óculos virtual para entrar dentro de um reator e aí é como se você estivesse dentro do reator vendo que problema pode ter acontecido é impressionante perfeito porque antes o que que acontecia você tinha que pegar e mandar o cara lá dentro só que ele entra de cabeça para baixo ele entra com roupa de proteção e ele não pode ficar x tempo mais do que x tempo lá x tempo mais 0,1 é risco de morte é risco de dano à saúde é perigoso e aí você tem que retirar o cara tem que colocar o cara tem que retirar o cara tem que colocar o cara tem que tirar o cara colocar o cara e você tem que fazer isso e até conseguir resolver o problema e quem entra lá de cabeça para baixo não pode ser o tiozinho peãozão não tem que ser alguém especializado para fazer a solução do problema tem que ter conhecimento e formação técnica para isso tem que ser capacitado e aí a ideia do Hololens é fabulosa é muito interessante você coloca um óculos de realidade virtual ou aumentada e aí a gente já está puxando a sardinha para o smart e aí o que é legal você pode por exemplo você ter um vamos pegar a nossa realidade somos informáticos vamos imaginar que chegou um computador novo para que você monte ou arrume você coloca o óculos carrega dentro do óculos o programa daquele modelo de computador você olha para o computador e ele começa a mostrar tudo que você deve de testar e aí ele fala cada parte como que você abre como que você manipula o que que está lembra eu sei que vocês vão lembrar aqueles maravilhosos fiozinhos que são ligados na placa mãe que acendem os ledzinhos do gabinete aquilo de lá é o terror de todo mundo né todo mundo de manutenção odeia aquilo do fundo do coração aqueles margitos fiozinhos para serem ligados é uma sacola plus advanced né já pensou você pega olha ele indica em qual pino deve de ir qual fio e aí você conecta ele para de dar aquela indicação fabuloso isso daí é uma característica e tendência do mercado e aí por quê bom vamos lá eu posso ter agora um fulano de tal lá o técnico vamos colocar o técnico nível básico né temos lá o técnico básico e ele vai chegar e olhar vamos vou pegar aí uma pegada aí da ideia do Pedrinho vamos lá ele vai olhar lá uma turbina ou um reator ele chegou tá olhando ele não é o cara que projetou que sabe só que do outro lado quem tá assistindo ele e aí novamente assistindo aqui de dar assistência quem tá na cal do teens com ele tá na chamada aqui no teens quem tá na cal do teens com ele você tá na cal do teens com ele perfeito é comigo é é como se tivesse com óculos aí andando pela faceta imagina você coloca lá mas não tá numa cal do teens você tá com óculos e o cara conectado e ele tá falando olha agora eu vou te mostrar o manual aqui tá essa chave você muda essa chave pra cá aí desativou essa parte você pode soltar esse fio tira esse módulo coloca o módulo novo conecta isso aqui muda isso só que você não pode virar a chave agora você tem que fazer esse procedimento pra dar partida nessa parte pronto aí pronto manutenção feita quanto tempo demoraria o técnico nível plus advanced teria que viajar até lá identificar o problema identificou o problema legal agora ele fica lá solicita pra que seja enviado uma peça e aí ele aguarda a peça chegar aí ele faz a troca meu quantas outras milhões de manutenções esse cara não poderia ter feito aí obviamente a gente vai entrar novamente na discussão filosófica moral e ética da inteligência artificial então se eu tivesse dez serviços para serem feitos eu precisaria desse nível né e que demorasse aí uma semana eu precisaria sei lá de quatro técnicos plus advanced agora eu preciso de um é é é isso mesmo seria de um e é ruim eu eu vou fazer papel do advogado diabo dos dois lados beleza é é péssimo porque obviamente você vai estar tirando o emprego do dos outros três técnicos especializados sim é verdade mas é ótimo para a empresa que ela diminui custo é ótimo para a empresa que ela não tem que manter três funcionários o tempo de manutenção cai todo o processo fica mais automatizado e fica mais simples ela manter tudo funcionando então tem os dois lados um equilíbrio deve de ser mantido eu participei de algumas reuniões é com o pessoal da Basf é principalmente com o Garinão que está lá fazendo a consultoria tem alguns vídeos que a gente já discutiu muito né algumas vídeos alguns vídeos não algumas vídeos né algumas lives algumas reuniões que a gente discutiu e a Basf ela tem uma uma pegada de querer aplicar essas tecnologias mas ela entende que existe a pessoa e ela não quer se desfazer da pessoa a real acho que a Basf sei lá 20% dos gastos delas são com funcionários acho que tem muito menos eles gastam muito com matéria-prima e eles perdem muita matéria-prima em reator ou sei lá muito gás sendo solto aí paga é muito dinheiro que perde assim com matéria-prima com com o governo e tudo mais é isso que eles querem melhorar acho que eles nem se preocupam tudo em demitir um funcionário assim porque sei lá quanto que é no mês sei lá 12 mil 15 mil reais o que é uns 12 mil 15 reais para Basf sabe não faz diferença não faz diferença alguma é isso daí mesmo só que aí vem aquele papo né para Basf pessoal não faz diferença para uma empresa sei lá eu vou pegar aí para uma empresa pública de ensino chamada Unesp pessoal faz diferença sim ela tem comprometido no seu orçamento 99% do valor dele para pagamento de folha seria interessante otimizar processos sim é mas aí também tem um ponto né e como que então vai investir em tecnologia sendo que não tem nem para às vezes pagar o próprio funcionário exatamente eu acho que a inteligência artificial ela vai vir e ela vai substituir pessoas com certeza quem te falar o contrário é ou é muito inocente ou está querendo te enganar eu acho sério de coração ou é inocente ou está querendo te enganar vai substituir só que eu penso também pelo outro lado você concorda que você pode ser o cara que está programando essa inteligência artificial às vezes nem é questão de substituir mas é elevar o cargo de conhecimento que a pessoa precisa ter para trabalhar um lugar desse matou a pau Pedro elevar o nível de conhecimento o que a tendência do mercado está fazendo é o seguinte a gente não vai ter mais cargos intermediários a gente vai ter os cargos básicos e os cargos avançados imaginando básico intermediário avançado tá ok estou colocando a divisão em três níveis obviamente tem muito mais mas a tendência é que o nível médio ou ele se especializa para o nível avançado ou ele fica subutilizado no nível básico a gente pode também trocar esse nível intermediário por trabalhos insalubres porque crente você estava dando o exemplo da base o cara entrar num reator é um dono gigante para a pessoa imagina o cara se machuca ou tem algum processo ele ia gastar muito dinheiro com o colaborador que o cara se machucou ou pegou alguma doença através de radiação ou algo do tipo exato imadura explosão qualquer coisa diga Vitor mas uma coisa que eu estava pensando é que o nível básico de hoje o intermediário avançado de hoje não é o básico intermediário avançado de amanhã certeza isso é o outro ponto muito importante que a gente tem que discutir porque eu estou falando o nível básico não quer dizer que o nível básico de hoje não vai ser o médio entendeu pode ser que você tenha que aprimorar muito o básico de hoje para que ele se torne o médio o médio no futuro ele seja o básico e deia um gap uma distância muito grande para o avançado porque ele vai se distanciar mais então quando eu penso que uma inteligência artificial irá substituir uma pessoa concordo irá sim 100% de certeza pode substituir uma ou várias vai mas você também tem que pensar que para eu colocar uma inteligência artificial eu vou ter que ter um profissional que vai vender isso daí então tem que ter alguém que manja para poder vender depois que vender eu tenho que ter um profissional que vai ensinar você a trabalhar com isso aí vai implementar isso daí mas só que para eu poder vender alguma coisa ensinar alguma coisa a ser utilizada eu preciso ter um profissional que criou será que na verdade a gente não está fazendo um rotacionamento ou uma especialização dos empregos é uma pergunta mesmo é uma pergunta eu acho acho que vai criar novas ocupações novos empregos entendeu tipo e é normal essa coisa da tecnologia de fato substituir certos trabalhos ou eles só mudarem que nem já aconteceu antes só que a gente não percebe é normal o problema é que o tempo que isso acontecia era absurdamente longo quem já teve o prazer de assistir tempos modernos lá do Chaplin aonde ele ficava lá na maquininha apertando o parafuso aí ele saia ele ainda estava com movimento era engraçado você rachava de dar risada ele ainda estava com movimento e aí você falava assim beleza eu vou automatizar o processo de apertar o parafuso ele perdeu o emprego aí você automatizou o processo dele apertar o parafuso perdeu o emprego é mas se você imaginar antes de uma máquina pegar e derreter o metal e moldar ele lá na peça e fazer aquilo de lá eram feitos por pessoas que as pessoas acendiam lá o fogo colocavam a chapa de metal lá e aí ficavam aquecendo o fogo derretiam moldavam e aí iam trabalhar fazendo tudo manual essas pessoas perderam o emprego para a máquina senhor na empresa que eu estou trabalhando eles fizeram crawlers para um dois três milhas que para pegar a parte da pegar quanto custa uma milha em determinada empresa aérea e tal pelas que eles me falaram antes tinha um andar inteiro de pessoas fazendo isso o processo de retrabalho que tinha era incrível porque toda vez de manhã os funcionários tinham que ir no site da empresa aérea x pegar o valor e jogar para a planilha aí sei lá seis horas da tarde vinha um cliente e para falar sobre aquele preço daquela milha só que o preço já mudou também tem essa parte perfeito é isso mesmo eu vou contar uma história para vocês essa história é do filho de um amigo meu esse meu amigo ele é um doutorando ali na 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 FEG e ele é um grande a gente criou uma amizade muito grande ele é uma pessoa fabulosa já cara inteligentíssimo manja muito de programação cara ele é um empreendedor vato e é um engenheiro tem facilidade com isso né então é gosta de calcular criar projetar manja muito das tecnologias muito legal e aí ele veio contar todo feliz de algo que aconteceu com o filho dele o filho dele é um desenvolvedor é um programador obviamente ele tem idade esse meu amigo tem idade para ser meu pai e muito provavelmente eu seria o filho mais novo dele dá para ter uma noção que então ele não é uma criança e o filho dele já deve ter uma experiência muito grande de muito tempo no mercado né isso daí faz com que eu pense da seguinte forma é a gente tem coisas que vão ser feitas que vão tirar emprego das pessoas lifelong learning né a gente tem que viver lá no aprendizado estudando é então aquele que pensa que aprendeu o ofício dele e ele não precisa se especializar ou seja aprendendo uma técnica nova uma fazendo o uso de um equipamento novo aprendendo a usar uma ferramenta nova para aquilo que faz ele está fadado ao fracasso eu lembro do professor Osvaldo de Química do Colégio Técnico há muitos anos atrás o professor Osvaldo ele virou para mim e falou assim Cristóvão você pode me ajudar me ensinar a utilizar um projetor e como que eu devo de ligar aqui e deixar aqui para projetar professor de Química aí eu falei projetor é porque eu comprei um projetor para mim em um notebook e aí eu virei para ele assim pô legal professor bacana mas o senhor está usando para quê? para melhorar as minhas aulas de Química as minhas aulas de Química aí eu falei para ele pô legal professor mas o senhor o senhor poderia usar o projetor que tem aqui na sala mas eu tenho sala que não tem projetor e eu preciso apresentar para eles e eu não quero usar transparência usar o retro projetor eu quero usar um projetor multimídia porque eu fiz um negócio que tem aqui tem um videozinho que mostra a simulação da ligação química do processo disso eu quero mostrar uma reação química o que acontece eu quero instigar os meus alunos a entenderem química por prazer e não por imaginação eu não vou forçar a imagem na cabeça deles que eu não sei o que eles vão imaginar aí eu falei pô legal professor pena mas eu acho que o senhor gastou para comprar isso daí não eu não gastei eu investi e aí ele falou uma coisa muito legal eu lembro até hoje aí ele virou assim você conhece algum pedreiro aí eu falei eu conheço na minha família eu tenho tenho parentes que são pedreiros são mestres de obra tudo pergunto pra você o pedreiro ele tem que ter lá a colher dele correto? eu falo correto ele tem que ter o martelo eu falo sim tem que ter o martelo o pedreiro tem que ter o serrote eu falo sim tá tudo certo tem que ter o serrote joia eu falo perfeito você acha que o pedreiro não compra uma serra elétrica pra cortar mais rápido uma furadeira pra fazer um furo ele não compra uma pistola pra pregar as coisas mais rápidas se o pedreiro que é o pedreiro investe na profissão dele porque eu como professor não investiria na minha e aí eu trago pra a nossa realidade pandêmica quanto de tecnologia os professores tiveram que aprender pra poder dar uma aula tipo essa que a gente tá tendo agora tem professor que não sabia usar computador comprou um computador se virou colocou internet na casa melhorou tá usando não somente o Teams mas outras ferramentas aprendeu a usar lá os editores de texto e editores de planilha e editores de apresentação pra montar material apresentou ferramentas aprendeu ferramentas online e é isso eles evoluíram se eles não evoluíssem eles não estariam dando aula é natural a evolução aqueles professores que não evoluíram eles não estão dando aula e quando eu tô falando isso eu tô falando porque eu conheço professores amigos meus que não sabem mexer com tecnologia e por conta disso não estão dando aula eles não conseguem dar aula é triste é muito complicado um negócio desse e é isso que eu acho que a inteligência artificial vai fazer ela vai te forçar a aprender uma técnica nova utilizar uma ferramenta nova e ela vai estar ali do teu lado você pode chamar a inteligência artificial de papagaio de pirata ela vai estar aqui pendurada no seu ombro indo junto com você pra onde você for e é isso que vai rolar e a gente já tem muita coisa desse tipo acontecendo então quando eu falei lá pra você do hololens do carro perdão do carro que dirige sozinho do drone tudo isso já está acontecendo quando eu falo pra vocês que nesse momento tá acontecendo inteligência artificial aqui tá sim com certeza eu tô falando pra vocês olha esse ajuste daqui que colocou esse fundo do corredor de entrada da FATEC é um aplicativo que tá rodando dentro do Teams de inteligência artificial ele tá fazendo recorte da minha imagem e colocando eu já comentei isso com vocês aí você fala assim hum só isso não não é só isso tem várias outras coisas se eu colocar mudo ou se vocês colocarem mudo e vocês falarem alguma coisa o Teams vai reconhecer que você tá tentando usar o microfone e vai perguntar pra você se você não quer tirar o mudo se obviamente é mudo e aí você fala assim é verdade eu já vi isso acontecer comigo acontece direto seja no Teams seja no Google Meet qualquer uma dessas ferramentas eles ficam ouvindo e aí ele fala assim você tá falando e olha se você tá falando tá mudo ele tá monitorando o meu microfone mas não só isso se você for ver aí eu leio muito sobre as atualizações tanto do Google Meet como do do Teams como do como é o outro do Zoom são as três ferramentas que eu vejo na utilização para as aulas remotas o Google Meet implementou a anulação de ruído então quando você tem por exemplo algum barulho de fala por trás ele tá anulando esse barulho e isso daí eu vi eu estava numa reunião alguns dias atrás aí a pessoa falando aí ela parou e ficou assim com aquela cara meu Deus espera um pouquinho aí né aí a gente falou opa o que aconteceu aí tá tudo certo não vocês não estão ouvindo o barulho tá passando aqui não sei o que na minha rua eu falo não não tá não eu falo tá sim aqui tá um barulhão eu falo cara a gente não tá ouvindo tá rodando um algoritmo por trás fazendo a anulação desses ruídos lembra que eu falei do meu querido ex-aluno Bruno que me apresentou a algoritmos de inteligência que fazem pequenas correções nas músicas e lá nos termos técnicos de áudio que eu desconheço é isso que tá acontecendo pra gente cara tá tendo uma correção desse áudio o que eu tô falando aqui nesse microfone tá sendo processado por um algoritmo de inteligência artificial e não tá chegando da mesma forma pra você então a minha voz os ruídos que estão acontecendo aqui não estão chegando pra você ele tá tendo uma né anulação isso o que que acontece é justamente um algoritmo trabalhando então a nossa vida tá muito cercada com essas novas tecnologias e a gente não percebe ela virou o que eu gosto de falar um termo bonito ubíqua ela se tornou transparente pra gente ela tá no nosso meio a gente usa pra caramba mas a gente não percebe ela mas se ela parar de fazer a anulação dos ruídos a qualidade do áudio vocês vão reclamar se ela parar de fazer essa interpolação de imagem você vai ver o fundo da minha parede você vai perguntar por que que eu não tô lá na FATEC agora isso daí tá ocorrendo o tempo todo tá ocorrendo o tempo todo e a gente tá vivendo muito isso daí a gente tá experimentando muito disso daí e essa conversa que eu tô tendo com vocês é importante pra que vocês tenham noção do que realmente tem por trás quando eu vejo eu tava conversando com um coleguinha do terceiro semestre o coleguinha veio e falou assim professor, professor eu tô com uma bela de uma ideia de fazer um sistema totalmente inteligente aí eu virei pra ele e falei assim então pra daqui a quantos anos você quer terminar isso aí ele virou não, porque eu fiz um bot pra fazer algo específico é muito parecido com isso que você falou Matheus eu fiz um bot pra resolver um problema específico um problema específico e ele quer automatizar um sistema todo não temos ainda capacidade computacional pra isso não há tempo hábil de fazer pra amanhã você consegue fazer pequenas coisas pra amanhã fazer uma automatização completa tudo com inteligência artificial tomando decisão não a gente ainda precisa do ser humano o ser humano é algo presente ainda a decisão final normalmente cabe ao ser humano e aí você pode parar assim né mas a minha inteligência é muito boa ela pode ser a melhor mas ela mesmo sendo a melhor inteligência artificial ela ainda não tem o feeling do ser humano não tem aquele sexto sentido não tem aquele pressentimento aquele o achismo que o ser humano pode ter ainda não tem então não dá pra tirar o ser humano de tudo mas a gente pode ter aí vários assistentes virtuais nos ajudando e aí quando vem e aí lembra que eu falei do tal do Open Bank dos assistentes virtuais que vem inúmeros assistentes agora ah tem a Bia do Bradesco tem a Joy da Oi tem a tem os assistentes tem os assistentes lá da do Magazine Luiza tem o como é o da Pernambucana lá o avatarzinho deles você tem o Google o assistente do Google tem a Siri tem a Cortana todos esses assistentes quando eles surgiram a Cortana era pra você falar com ela hoje se você for ver no teu sistema operacional tem Cortana quantas vezes você conversou com a Cortana aí você fala assim não não conversei cara a Cortana tá rolando aí por baixo e aí você fala o teu sistema operacional o Windows tá rodando a Cortana por debaixo dos panos sim e ela tá verificando e coletando informações e vendo e tentando prever o que você vai utilizar pra otimizar a grande ideia dela tá reindexando as coisas pra quando você não tá usando o computador e deixa ele ligado ela começa a ver assim ué não tá utilizando beleza então eu vou pegar agora e vou começar a processar pra saber aonde os arquivos estão e aí eu vou varrer todos esses arquivos porque quando eu perceber que ele pedir alguma coisa eu já vou deixar esse cara aqui engatilhado ali na na boca da minha pistola já pra dar o tiro e acertar entendeu é essa a ideia eu vou acelerar a vida então a gente tá super super cercado de algoritmos de inteligência artificial rodando só que esses algoritmos eles precisam de algo eles precisam de uma coisa muito importante eles não tiram informação do nada normalmente eles são treinados com quantidade de dados consideráveis e aí novamente a gente cai graças ao tal do big data ao grande volume de dados que só foi possível por causa do custo dos componentes eletrônicos que formam computadores por causa das nuvens que a gente pode armazenar mais coisas só por conta da evolução do hardware se a gente não tiver hardware não adianta esquece a gente vai perder tudo isso daí ah ocorreu um problema regredir o hardware bem feito a gente não tem mais inteligência artificial não não vai ter e é isso daí que tem que ficar claro que vai substituir pessoas vai vai substituir pessoas algumas pessoas perderão o emprego sim muito provavelmente perderão o emprego mas garanto pra você irá surgir novas oportunidades e aqueles que estiverem atentos ao caminho que isso está sendo traçado desenhado seguido projetado está abençoado por Deus e bonito por natureza e essa é uma ideia muito importante então quando eu estou falando pra vocês que por exemplo as aplicações de AI suas criações já estão moldando a nossa tecnologia e sociedade e isso só vai aumentar no futuro está aí eu fiz um texto gigantesco uma fala gigantesca obrigado a todos aqueles que colaboraram com suas ideias e suas falas agradeço mesmo é isso está resumido em uma frase aqui tudo isso que eu comentei agora diga Vitor acho que a gente nasceu muito cedo cara eu fico eu fico pensando isso daí eu não sei se eu nasci muito cedo ou nasci muito tarde eu não sei não sei eu queria pegar o início sabe que você tinha que fazer cálculos homéricos pra conseguir fazer isso eu gostaria sério eu curto eu sou da do escovar beat eu gosto eu gosto de escovar beat pode não parecer mas eu sou um fã de escovação de beat de ir lá no core do negócio entender tanto é que eu gosto de estudar a parte de redes pra poder ver os pacotes que são trafegados o nível que é processado eu gosto de nível mais abaixo mas eu concordo hoje em dia não sei cara se era pra eu ter nascido antes ou era pra eu ter nascido depois sei lá né nascer depois o que será que eu que eu poderia ver daqui pra frente estamos na expectativa mas continuando ainda né sobre o que é inteligência artificial vem um outro ponto que eu gosto de ressaltar existem muitos aspectos do pensamento humano que a inteligência artificial ainda não investigou e demorará muitos anos para investigar e aí por quê porque o ser humano é um ser muito complexo e não complexo porque é uma pessoa difícil de lidar é complexo do nível de tantas coisas que o nosso corpo o nosso organismo né essa caixa que nos contém que é o nosso corpo humano tem são muitos sistemas complexos interconectados e funcionando em harmonia senhor é muito difícil enfiar anos e anos de evolução em uma máquina tão recente assim que nasceu ontem né na história do tempo nem ontem né nasceu dois minutos atrás eu vou gravar tá gravado o que você falou eu vou fazer um recorte eu vou mandar pro professor Marco Antônio ele vai ficar feliz de ouvir a sua fala professor Marco Antônio se eu ouvir isso daqui vai dar pulo e vai falar pedrinho é isso aí pedrinho o ponto a mais também se a gente for comparar o humano com o robô a gente perde até o conceito do que é fácil e difícil então por exemplo um robô é muito difícil andar mas é fácil ganhar do maior campeão de xadrez por exemplo o Kasparov é é isso mesmo perde até esses conceitos básicos mas olha só que interessante jogar xadrez é a única coisa que aquele computador sabe fazer aquele sistema inteligente sabe fazer se você falar pra ele soma um mais um fala soma um mais um não consegue cara mas ele faz um mais um ali é claro que ele faz mas ele não sabe fazer se você falar pra ele soma um mais um um mais um é igual a dois ele não sabe fazer ele é uma coisa altamente especializada e por ser altamente especializada ele não é genérico não sendo genérico a gente não tem o nosso algoritmo mestre lembra que eu mostrei o livro no começo a gente não tem um algoritmo mestre ainda não tem essa possibilidade e isso daí é uma coisa interessante porque hoje a inteligência artificial tá sendo estudada por várias áreas você tem os caras da da estatística claro porque estatística é a base né estatístico todo mundo pensou que estatístico era um era uma era uma área da ciência que seria dentro de poucos dias sumida destruída esquecida sei lá e olha só hoje quantas pessoas procuram curso de estatística e aí você acha que o cara que faz estatística ele vai só aprender matemática não ele vai aprender além do que o estatístico normalmente aprenderia ele ainda vai aprender programar linguagem de programação ferramentas para avaliar como criar gráficos como representar graficamente lembra do storytelling com dados aí ó mais um livro né faz totalmente e psicólogos estão sendo utilizados estão utilizando estão sendo utilizados para treinar e estão utilizando algoritmos inteligentes para predição engenheiros cada vez mais eu falei para os cálculos de resistência normal arte você tem muita coisa produzindo através de algoritmos inteligentes aí você tem um cara que é um artista que faz um quadro através de uma máquina que pinta o quadro só que ela nunca pinta o mesmo quadro só que quem ensinou ela a pintar foi um artista isso é arte ou isso daí é um uma impressão de um programa legal né a brisa é louca porque é isso é arte cara é porque eu acho que programar é arte programar é arte se o meu programa gera algo palpável tátil seja que tenha cheiro que tenha gosto que tenha cor que seja é né capaz de da gente tocar ver perfeito não tem problema nenhum é arte do mesmo jeito a biologia o estudo de cara já imaginou a gente teve uma pandemia de um vírus maluco em 2021 dois mil dois mil não dois mil e vinte o ano passado dois mil e vinte já imaginou se tivesse acontecido antes de dois mil e dezessete por exemplo tivesse acontecido não em dois mil e vinte mas em dois mil e dez vocês já pensaram se isso tivesse acontecido lá em dois mil e dez vamos colocar um pouquinho se tivesse acontecido em dois mil meu Deus cara eu acho que a sociedade estava destruída estava apocalíptica porque a capacidade de processamento de algoritmos de simulação que fizeram as várias análises e testes para melhor combinação para o melhor resultado efetivo de uma vacina não seriam capazes de processar nesse tempo a gente estaria mais lascado aí você que tomou vacininha aí do do covid você usou inteligência artificial por tabela essa vacina ela foi processada por um algoritmo inteligente lembra que eu falei para você que não dá para analisar todas as possibilidades a gente usa uma técnica algoritmica chamada de heurística que a gente acha a melhor possível ou uma ótima ou uma boa e aí tem vacina que achou ótima tem algoritmos aí de laboratórios que acharam boas não são excelentes mas é um imunizante aceitável não que te proteja 100% você nunca mais terá mas que diminui a possibilidade de infecção ou dos casos graves também algoritmos inteligentes envolvidos aí também na parte de biologia isso daí cada vez mais está acontecendo então a gente tem que pensar que se essa pandemia tivesse acontecido há 20 anos atrás o número de mortos deveria ser muito mais só que eu também acho que o número de mortos poderia ser maior mas a publicação da informação seria menor então acho que a divulgação da informação do grau de complexidade de morte de internações seria absurdamente inferior e o negócio se tornaria muito pior e muitos médicos teriam que decidir pela vida dos seus pacientes lá no hospital porque a população não seria informada talvez lei marcial para trancar todo mundo dentro de casa não sei cara o nível porque será que a gente teria capacidade de criar uma vacina tão rápida e fazer esse controle estatístico em quase que em tempo real de quantidade de internação e abertura ou fechamento dos negócios é complicado né então acho que graças a algoritmos inteligentes a gente consegue manter o comércio aberto mas a gente restringe ou não de acordo com a evolução da contaminação por SARS-CoV-2 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 né é o COVID-19 lá cara é doido esse bagulho pensa a gente está imerso em inteligência artificial em algoritmos inteligentes é isso que a gente está vivenciando então o grande volume de dados que nós temos hoje nos provê isso isso tudo que eu falei até agora foi somente para reforçar que se a gente não tivesse a capacidade de armazenamento que a gente tem e a gente tivesse coletado tantos dados a gente não chegaria no que a gente tem hoje porque a gente não teria uma base de conhecimento para a gente poder analisar e tomar decisões e fazer predições com base nela e aí antes da gente dar uma pausa vamos ver um último tópico a IAR já produziu programas que simulam os graus de paranoia de esquizofrenia cara olha que louco literalmente o nascimento a criação a evolução de criaturas sintéticas então fazer um um sistema inteligente biológico você pode projetar todo ele antes de ficar experimentando várias e várias e várias bateladas de testes e testes você pode fazer experimentações muitos teoremas de matemática também já foram descobertos por algoritmos e a gente cada vez que você roda lá um um algoritmo de aprendizado de máquina de machine learning sobre um determinado conjunto de dados você pode estar gerando um novo teorema uma nova função uma nova equação que responde a alguma coisa que antes não tinha fórmula matemática possível de ser traduzido aquele problema e agora tem você tem muitos que fazem música e fazem música num nível absurdamente gigante um nível até de improvisação de jazz pra quem curte música quem é da área musical sabe que improvisar no jazz é uma coisa fora fora do contexto a gente rala pra reproduzir e tocar uma música que alguém já fez agora imagina você tocar criar em real time você pega por exemplo a tua guitarra e começa a tocar e você tá criando uma música do nada ali e não é uma reprodução de uma música que já exista é algo novo a gente tem aí momentos de detecção de fraudes cara isso daí tá muito show muito show porque eu não sei se vocês já já viram experimentaram ocorreu por exemplo alguém da tua família fez uma compra de algo que é um pouco acima do valor comum de gastos o telefone dela toca alguém pergunta pra ela se ela fez tal compra no valor de x eu já tive essa experimentação eu fiz uma compra num valor que excedia o meu padrão de compras de repente recebo lá uma ligação do cara falando olha você tem aqui uma compra no valor de tanto foi você mesmo que fez foi então tá ok tá autorizado aí pronto debitou aí caiu aí surgiu tudo cara detecção de fraude é muito show o negócio desse você tem aí eu já comentei das pinturas que realizam diagnósticos médicos um desafio pra medicina ela não vai substituir o médico nunca mas ela vai assistir o médico vai dar assistência a ele nas tomadas de decisão então o médico agora ele coloca lá uma imagem ele vai olhar a imagem só que aí o algoritmo vai dizer pra ele olha há uma chance grande disso aqui ser tal doença e aí o médico olha e fala é realmente tem uma chance grande eu achava que não mas já que o algoritmo tá falando vamos ver a gente pode fazer exames complementares e aí você faz exames complementares e aí você positivo realmente era aquilo que o algoritmo tava dizendo não negativo a gente descarta essa possibilidade isso daí tudo tá acontecendo com os algoritmos de aprendizagem e depois a gente falará logo após o nosso intervalinho o que que a inteligência artificial não é então vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta pra conversar sobre o que ela não é a gente volta